O Carnaval 2017 está chegando e com os dias de feriado prolongado, aumenta o risco de algumas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o Estado. Por isso, foi realizado na manhã desta terça-feira uma ação no Lago Bom Sucesso. Bom, o principal objetivo dessa ação é uma recapacitação técnica dos militares que vão trabalhar na Operação Carnaval e também os guarda-vidas que atuam pela Prefeitura durante os finais de semana no Lago Bom Sucesso. Então, a gente vai recapitular os conteúdos, uma recapacitação, padronizar as atividades tanto do Corpo de Bombeiros quanto dos guarda-vidas municipais. Como nos anos anteriores, a preocupação dos militares é prevenir os afogamentos e garantir uma diversão mais segura. A terceira companhia do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, com parceria com a Prefeitura, particularmente com os guarda-vidas que trabalham no polo turístico, do Bom Sucesso, vislumbrando os feriados prolongados que virão ao decorrer do ano, como o Carnaval, Semana Santa, entre outros, houve-se uma necessidade de aprimorar as técnicas dos guarda-vidas. Ou seja, os guarda-vidas e o Corpo de Bombeiros trabalhar num parâmetro, numa linha só. Falar a mesma língua. Eles já conhecem a técnica, já conhecem a sistemática do trabalho de guarda-vida, só que há necessidade de se aprimorar. Então, a parceria com o Polo Turístico e o Corpo de Bombeiros, juntamente com outros parceiros, iniciamos essa sequência de treinamento, de aprimoramento das técnicas, apresentando técnicas novas, aliadas com as técnicas mais antigas. E quem participou garante a qualidade e a importância do curso. Olha, esse curso é importante não só para mim, quanto para a população jataiense. Por exemplo, o Carnaval, os eventos que tem aí, afora, no decorrer do ano, se manter seguro. E nós mesmos, manter a qualidade, esse treinamento é feito continuamente com o Corpo de Bombeiros, para nós manter aquela qualidade para servir melhor à população de Jataí. O aprendizado é o melhor possível, porque, como se diz, a gente se lidar com vida, se você não estiver 100% preparado para resgatar uma vítima, é perigoso você se tornar uma vítima no resgate. Então, é muito importante por isso. Esse treinamento aqui é muito importante por essa questão. Mas o Tenente Edson adverte. Na hora de ir para a água, é preciso tomar cuidado, mesmo que onde você esteja, haja um salva-vidas. Bom, é importante que as pessoas tenham consciência que o rio, o lago, qualquer meio líquido, né, que possa ter esses esportes aquáticos, ou de lazer mesmo, as pessoas possam estar entrando, é importante que eles tenham cuidado com essa movimentação. O mergulho, a pessoa não ter, não souber nadar, a pessoa com crianças, pessoas mais velhas, aquele desafio que as pessoas sempre fazem um com os outros, o uso de bebida alcoólica e a natação no meio, nesses rios ou lagos, isso tudo é muito perigoso. Então a gente sempre recomenda que tome muito cuidado, porque você pode se tornar uma próxima vítima. Jatai, que tem diversos pontos, né, de lagos e rios, dá para afirmar qual seria o ponto principal aqui, ou os pontos principais que oferecem maior risco? Bom, aqui dentro da cidade de Jatai, o que a gente sempre está atento e mais observando, é com relação ao Lago Bom Sucesso. Ele é um lago bastante movimentado, as pessoas usam o lago para tomar banho e seus esportes aquáticos lá. É um local bastante perigoso, porque a grosso modo, olhando assim, a gente não dá muita importância para os riscos que ele causa. Mas a partir do momento que a pessoa não tem medo do rio, não tem medo do lago, aí acontecem as principais tragédias. Então lá nesse local a gente sempre tem um cuidado a mais, a gente sempre está mandando guarda-vidas para lá, o pessoal da prefeitura vem colaborando e trabalhando juntamente com o Corpo de Bombeiros, para poder garantir a segurança. Mas a gente sabe que não é somente os guarda-vidas que garantem a segurança, é a prudência, é o respeito ao rio, o respeito ao meio ambiente, porque sem isso as tragédias acontecem. E durante o período de carnaval, como é que vai estar a cena ação na prática? Onde é que vocês vão estar? Nós estaremos cobrindo todo o Lago Bom Sucesso, nós teremos um reforço do efetivo diretamente no lago, nós teremos uma viatura extra para poder estar auxiliando nas BRs, e também dentro da cidade, para poder estar auxiliando porventura que aconteça algum tipo de acidente. E é basicamente isso. Na cidade de Caiapônia também nós teremos uma guarnição que vai estar cobrindo o carnaval lá durante todos os quatro dias de festas lá na cidade de Caiapônia.